Olá senhoras e senhores, estamos aqui para mais um treino vocal do nosso mês da voz Sabadão aqui com vocês, para quem estiver assistindo ao vivo, sejam muito bem-vindos Vou mandar aqui alguns directs porque estamos na hora do almoço para quem está assistindo ao vivo Então não estou acordando ninguém, igual o dia que eu fiz 6 horas da manhã Vou mandar aqui então o aviãozinho para a galera acompanhar com a gente aqui ao vivo E vou pedindo também para vocês compartilharem com os amigos Porque durante todo o mês de abril nós fazemos essa programação especial aí de treinos vocais para vocês Dia 16 de abril, para quem não está acostumado, a gente faz essa programação Aliás, dia 16 de abril é o dia mundial da voz E aí durante todo o mês de abril a gente faz essa programação especial de treinos vocais, de convidados especiais A gente faz, enfim, lives, a gente faz promoção O nosso curso está em promoção, aí eu continue cantando por apenas R$24,90 Acesso vitalício, então vocês realmente precisam aproveitar para se presentear, para presentear algum amigo cantor aí A hora é agora Então quem já acompanha há algum tempo já está aí acostumado com essa programação bacana que a gente faz todo mês de abril Que é o mês da voz, beleza? Então hoje a proposta é a gente fazer um treinão aqui de agilidade e de extensão vocal Mas como eu gosto sempre de pontuar com vocês, a gente precisa pegar a voz de onde a voz está Então, eu não sei onde a minha voz vai estar Então, eu sei que a minha voz, ela geralmente não começa muito ágil, não começa muito flexível Eu preciso levá-la para esse lugar Então eu sempre falo, gente, deixa a voz enroscar, deixa a voz afogar Deixa o motor do carro ter o tempo dele para funcionar E aí a gente leva para onde a gente está querendo levar, beleza? Então, vamos começar aqui Eu vou tocar uma oitava E vou cantar uma oitava abaixo As mulheres fazem na oitava que eu vou tocar, ok? Então, a gente vai fazer assim Os homens vão fazer aqui comigo assim, ó E as mulheres vão fazer na oitava que eu estou tocando Para não me confundir muito aqui fazendo live E falando com vocês ao mesmo tempo, eu vou usar transposer, tá? Vamos lá? Uma vez só para a gente pegar Agora a gente vai colocar um movimento aqui, ó Como se a gente estivesse mastigando esse som Mas o foco está nessa musculatura aqui, tá? Então o som vai ter uma interferência na ressonância E está tudo bem Vai ficar nasal mesmo Acelerei um pouquinho Acelerei um pouquinho Acelerei um pouquinho E assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou fazer a minha primeira pausa para dar aquela limpadinha na garganta sem tossir. Vou continuar mais um pouquinho com o Boka Kyoza aqui com vocês. Aliás, não. Antes, vou fazer aqui, ó, saltitante, tá? Faz uma vez assim, ó, com o som. Agora, esse aí, eu sugiro colocar um H no começo, tá? Mulheres aqui, ó. Hum, 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 hum. Lembrando, mulheres, nós estamos aqui. E descansou um pouquinho. Agora sim, a gente vai começar a aumentar um pouquinho a extensão. Opa, bati o pé aqui. E aí, a gente vai na mesma oitava, homens e mulheres. Então, vou começar com os homens e depois eu vou chamando as mulheres. Ainda não vou uma grande extensão vocal, mas vamos começando aí um pouquinho de extensão. Vamos começar com vibração de lábios. Vamos aqui. Pode entrar as mulheres. Quem não tem dificuldade, pode segurar aqui. Às vezes ajuda. Segue só as mulheres. Podem voltar os homens nessa oitava aqui, junto comigo. Vamos começar com vibração. Vamos começar com vibração. Para o sol, os homens. E está ótimo. Agora nós vamos todos, cada um na sua oitava. Vou tocar na oitava das mulheres e cantar uma oitava abaixo. Mais um pouquinho aqui, com boca que usa, nós vamos fazer assim. Respira. Respira. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Respira. Vai ficar assim. Imagina que a voz está solta. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Tá? Imagina que a voz está solta. Imagina que a voz está solta, flutuando no ar. E foi. Vou usar o transposer aqui para não ficar sofrendo com vocês. Respira. 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 nessa região, não empurra, não aperta. Eu tô com um pigarro aqui, eu tô ignorando ele, não força, deixa a voz falhar. Hum, 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 hum em palco e garro, que cantou comigo o exercício todo. Muito bom. Vou dar mais uma esticadinha aqui na voz e depois a gente vai alternando com alguns outros exercícios de agilidade. Vamos pegar daqui, começando de novo com os homens. Ok? Ok? Deixa eu jogar oitava pra cá pra depois começar com as mulheres. As mulheres podem entrar na mesma oitava. Só as mulheres. As mulheres são Pode voltar os homens. Na mesma ritava. Só os homens. Oi, Valkíria! Vamos lá, deixa eu dar uma limpadinha aqui. E agora a gente vai assim, ó. Aquele padrãozinho que a gente fez no começo. Agora o começo está em extensão maior. Vamos com o I. Lembra de pensar em colocar um H no começo. Os homens uma oitava baixo comigo. E as mulheres... E foi. E... 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 Tranquilo? Vamos lá mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu vou fazer esse todo mundo na mesma oitava. Acho que vamos, né? Não sei até onde que eu vou nesse. Vamos descobrir. A gente vai fazer assim. Vou começar um pouquinho mais grave só com os homens. A gente estava com... Ih, vamos com U. Vou começar um pouquinho mais devagar para a gente pegar. Mais uma vez. Vou jogar a oitava para cá para ficar mais fácil. Os homens mais graves podem entrar. Todas as mulheres. Vamos dar uma aceleradinha agora. Mais uma aceleradinha. E segue para as mulheres. E aí a gente vai mudar. De novo. Está alto para mim, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Omen e zvote. Só os homens. E chega! Faz tempo que eu não treino agilidade e não vou para essas extensões. Achei que foi bacana para o tempo que faz que eu não treino essas coisas. Depois vocês me contam como foi para vocês. Para uma primeira vez que a gente fez esse tipo de coisa eu acho que está bom. Depois a gente vai acrescentando mais, vai estendendo mais e vai colocando mais agilidade. Vou deixar essa live salva. Vocês vão treinando e das próximas vezes a gente puxa mais um pouquinho, beleza? Lembrando então que o nosso curso Continue Cantando está em promoção. Você aproveita para presentear alguém nesse mês da voz. ou se presentear se você ainda não é nosso aluno. Aproveite por R$24,90. Vou deixar o link nos stories. Um beijo e até a próxima.